Olá, boa noite a todos e todas, mais uma live das 18 horas na minha página do Facebook, na página do deputado Zaratini, na página do nosso querido Adriano Diogo e na página Jornalistas Livres, discutindo um tema palpitante, né, hoje com o nosso convidado, professor Fernando Horta, historiador, professor da UNB, que tem se dedicado a esse estudo e a de que maneira o fascismo do início do século se apresenta hoje aqui no Brasil, né, e a gente vai poder explorar esse debate que é fundamental, é estratégico para a gente saber quem a gente está enfrentando, né, então queria agradecer muito o professor Fernando Horta ter aceito o nosso convite, foi uma sugestão da nossa amiga Clara Ante, né, eu já conheço os textos do Fernando Horta, já acompanho ele já há bastante tempo, mas a Clara que falou, olha, ele está discutindo aí o fascismo, é legal que vocês o tragam. Enquanto o pessoal vai entrando, já temos já mais de 200 as pessoas nos acompanhando aí pelas várias páginas, eu queria pedir para todos que puderem compartilharem, curtirem, comentarem, para que a gente alcance mais gente nesse debate fundamental. E como é de praxe, o deputado Zaratini vai dizer aí as últimas de Brasília, né, e qual o assunto do dia, que sempre tem assunto em Brasília? O professor Fernando também é de Brasília e não vai morrer de tédio nunca. Tá certo. Bom, boa noite Donato, boa noite Adriano, boa noite Fernando, um prazer você estar aqui com a gente hoje, né, e aqui realmente, Donato, as coisas aqui acontecem demais, né, e hoje a notícia, além da história da propaganda da cloroquina, né, que essa infecção aí do Bolsonaro está servindo mais para ele fazer propaganda e a propaganda da cloroquina, né, e a propaganda, porque o exército também gastou muito dinheiro em produção de cloroquina, comprou a matéria-prima por um preço seis vezes maior do que estava no mercado, e agora está com a produção encalhada aí, porque muita gente não quer nem saber disso. Então ele está lá fazendo a propaganda dele. Mas o fato do dia mesmo foi que o Facebook derrubou 73 contas do gabinete do ódio, né, isso daí, no meu modo de ver, reflete a pressão que os grandes anunciantes do Facebook fizeram ao boicotar o Facebook, quer dizer, ao parar de anunciar no Facebook, de certa, por um certo tempo, eles falaram que vão fazer isso por um mês, e que esperam que o Facebook adote postura contra aqueles usuários que divulgam mensagens de ódio, de racismo, de intolerância, e me parece que isso já foi o reflexo, porque não foi só com o Bolsonaro, foi na Ucrânia, né, foi em vários países do mundo. Então, parece que é uma decisão do Facebook restringir esse tipo de mensagem nessa rede, né, e também isso está colado com uma outra discussão que a gente vai fazer na Câmara agora, o Senado já votou, que é a lei das fake news, né, a lei das redes sociais, que vai estabelecer um regramento para impedir, ou pelo menos tentar impedir, tentar limitar esse tipo de utilização das redes sociais, né, então, é uma lei muito polêmica, que a gente precisa discutir bem, porque ela vai numa linha tênue entre a preservação, né, de uma convivência social, e os direitos das pessoas, né, de manifestarem sua opinião. Então, a gente tem que achar um caminho aí que preserve, né, a privacidade, a liberdade de opinião, ao mesmo tempo em que combata, impeça e puna quem utiliza as redes sociais para atacar os seus aniversários políticos, para divulgar mensagens de ódio, de discriminação, de preconceito. Então, isso aí me parece, essa notícia de hoje é uma notícia muito importante, e com certeza vai fazer a diferença no debate, né, porque agora está caracterizado que Bolsonaro, seus filhos, o gabinete do ódio, estão carimbados como produtores de fake news e divulgadores do ódio, né, então acho que essa foi a grande notícia do dia. Obrigado, Zaratini. Antes de passar a palavra para o Adriano, eu só queria pedir uma permissão para o professor aí, de fazer uma pequena propaganda aqui de uma atividade nossa de amanhã. Há três anos atrás, nós aprovamos o Dia da Luta Operária, em comemoração centenária da greve de 17. E por uma coincidência histórica, a greve de 17 teve seu momento de expansão, de revolta, quando o sapateiro Martinez foi assassinado no Braz, no dia 9 de julho. Então, nós estabelecemos que 9 de julho era o Dia da Luta Operária, e nós fazemos desde 17 atos nesse dia, que em São Paulo é feriado em razão da chamada da Revolução Constitucionalista, a gente faz atos lá no Braz, numa antiga fábrica do início do século, e é algo que tomou corpo, envolve os sindicatos, as centrais sindicais, os historiadores do movimento operário, e amanhã a gente não vai poder fazer o ato presencial, e a gente vai ter um dia de atividades virtuais. E eu queria que o Adriano Diogo pudesse falar disso, e em seguida a gente introduz a nossa conversa com o professor Fernando Horta. Adriano, por favor, com a palavra. Boa tarde, né? Não, me pegou de surpresa. Nós amanhã vamos fazer esse 9 de julho com três cortes. Cruzar a luta do movimento operário e a dos trabalhadores com a pandemia. Então, a mesa da manhã começa às dez da manhã e começa falando das condições das fábricas em 1917 e emenda com a questão da gripe espanhola nos cortiços do Braz, da Moca, do Belém, da Lapa, cruzando a greve, o clima das greves, das fábricas, e como é que a gripe atingiu esses bairros operários. Nessa linha do tempo, a gente entra em 1924, que é o bombardeio de São Paulo, com o Moacir da Assunção, que ele conta o bombardeio de São Paulo e principalmente o bombardeio dos bairros operários, que foi o primeiro bombardeio de avião, e a partir das colinas da Penha, toda aquela bachada operária foi bombardeada. E no dia 9 de julho é o dia do grande bombardeio, coincidentemente. Aí a gente vem para a Meningite, vem para 1973 e 1974. O Zé Maria Mairink, que é um grande jornalista do Estadão, fez um livro sobre as matérias censuradas do Estadão. A mais importante, mais bem documentada, são as matérias da Meningite. E a Melinha Telles, emenda, Melinha Telles, grande militante e tal, que é uma das fundadoras do CAAF, enfim, tudo que é da resistência, de morte, ela fala do clima político, da loucura que a ditadura queria esconder os dados, de gente que foi lá para a vala de Perus, tal era o grau de sigilo que a ditadura. E aí, para terminar, o Bira, doutor Ubiratã, pneumologista, nosso companheiro, e o Gonçalo Vecina, fazem uma amarração dos dias de hoje com todo esse passado. O da tarde é a participação das empresas no golpe de 64, e nós vamos destrinchar o caso Volkswagen. Então vamos começar a fazer... Ah, aí está o flyer. A presença dos alemães na Segunda Guerra, lá em Petrópolis, ligados com a Casa da Morte, de Petrópolis. Daí nós vamos fazer a fazenda Rio Cristalino, lá no Pará, que foi o maior incêndio da floresta amazônica, que era um campo de concentração alemão, criado pelo Wolfgang Sauer, um presidente da Volkswagen, um alemão, que veio para Bosco e vai ser o padre Rezende, que estava lá no Pará à época, escreveu os melhores artigos e se tornou o maior especialista em trabalho escravo, com essa obsessão que ele aprendeu lá no Rio Cristalino. Aí entra o padre Júlio Lancelotti, porque no livro do Wolfgang Sauer tem um capítulo como o Wolfgang Sauer destruiu a arquidiocese de São Paulo, pelo menos Cristo I, na perseguição a Dom Paulo Evaristo e Dom Cláudio Rubens. Foi até falar com o Papa, para pedir uma intervenção na Igreja Católica. E é um capítulo muito interessante, o padre Júlio preparou isso aí, vai falar com a gente o papel da Igreja Católica, e como o Wolfgang Sauer também queria ir atrás do Lula, todo aquele ódio da época. E aí entra a Eugênia Gonzaga, a Procuradora da República, e a doutora Rosa Cardoso, que era da Comissão Nacional da Verdade, para discutir do ponto de vista jurídico como é que essas empresas torturaram, mataram, e não ficaram impunes. E aí a gente vai concluir com os dias de hoje com o papel da Fiesp, do bolsonarismo. E, finalmente, para não ficar me alongando mais, vai ter um ato, um ato em homenagem às pessoas que resistiram da cultura operária, inclusive o Márcio Lutero, que era o grande maestro que morreu de Covid, o senhor Blag, que era um operário alemão da fábrica, um dos mais torturados dentro da fábrica. Na fábrica tinha Franz Paul Stengel, chefe do campo de concentração de Treblink sobre Bor, que trabalhava legal, com documento legal, no sistema de repressão e o papel da fábrica. Enfim, nós vamos fazer essa dissecação. E, no fim, o ato das centrais, com todas as centrais, os centros de cultura operária, CEDEM e tal, fazer um ato de encerramento. Vai ter a participação de Dibal Piveta, o César Vieira, com todas as peças operárias que ele fez, da greve dos Queixadas, da greve do Perus, da greve de Osasco, e vamos contar a história do movimento operário. Vai ser um dia importantíssimo. Vamos ficar no ar das dez da manhã às oito da noite. E, gente, de tudo que é origem, da melhor qualidade, e espero que a gente faça jus à resistência do povo brasileiro. Produção, gabinete do Donato. Vamos lá. Obrigado, Adriano. A Adriana faz parte da alma desse nove de julho aí, que se empenhou muito. A gente vai ter um dia muito importante de debate. Mas, Fernando, conta para nós aí, você está fazendo esse curso decifrando o fascismo. Decifra para a gente aqui. Começa, faz um painel para a gente começar a nossa conversa aí. Tudo bom, Donato? Obrigado pelo convite. Zanatini, obrigado, Adriano. Já tem uma questão já de algum tempo no mundo. Eu acho que isso vem desde a crise de 2008. Mas a gente vai encontrar manifestações ainda neonazistas e neofascistas já na década de 80 do século XX. Existem monumentos na Itália e na Alemanha que são agredidos, são deteriorados, são quebrados, são pichados na década de 80. Então, o que nós vemos é que nós pensávamos que esse monstro estava enjaulado, estava preso dentro das instituições que nós criamos e, sobretudo, dentro do arcabouço de defesa dos direitos humanos, que é a grande segurança que se tem contra o ressurgir dessas ideologias autoritárias, dessas ideologias de desumanização dos indivíduos. Mas o nosso susto foi muito grande quando, a partir de 2008, nós temos, depois da crise, depois da crise de 2010 do euro na Europa, nós tivemos uma desorganização muito forte das instituições como um todo, patrocinadas por um ataque muito grande do grande capital às percepções que, na época, traziam a ideia de que o liberalismo ou o neoliberalismo estava em crise e talvez tivesse que ser repensado. A partir disso, passa a se atacar as instituições do mundo inteiro, não só aqui, mas na Itália de Salvini, na Turquia, no leste europeu com o Orbán, nós temos um ataque generalizado, disseminado, com o dinheiro de grandes financistas e grandes capitalistas que traz de volta esse monstro, traz de volta essa abominação que é o fascismo. E como nós, historiadores, temos aquela ideia de que a história não se repete, que as coisas são cada uma no seu canto, então as pessoas, para não falarem em fascismo diretamente, falam em neofascismo. Mas esse pressuposto, essa pequenina partezinha da palavra chamada neofascismo, acaba não tirando de maneira nenhuma o caráter perverso do que nós estamos vivendo. E isso é evidente que agora virou uma notícia, uma característica direta do Brasil e há um consenso internacional, inclusive, de que o Brasil com Bolsonaro é talvez, junto com Salvini e com Orbán, as três figuras que mais caracterizam esse movimento neofascista no mundo. Então, a gente está no olho do furacão, Donato, a gente está no problema do buraco e se a gente não se organizar e não compreender o que é isso, eles vão passar por cima da gente como fizeram no período de guerras. do Conrado Rubner e ele tem um parágrafo que eu vou ler porque acho que ajuda a gente a aprofundar o debate aqui. Ele fala se soar suspeito, ele fala de fascismo bolsonarista, se soar suspeito pode se recorrer aos maiores pesquisadores do assunto no mundo. Wittgenstein e Stanley retratam Bolsonaro como o mais acabado exemplar do fascista contemporâneo. Está tudo lá. Anti-intelectualismo, ataque à verdade, construção de realidade paralela, ansiedade sexual, repúdio à igualdade, denúncia de degeneração moral, fabricação do inimigo, estética da violência, passado místico, ideal de pureza e uso tático da religião. São essas as características do fascismo e estão todas presentes aqui no Bolsonaro. Eu queria que você começasse a fazer esse paralelo e esse debate. O texto é do Conrado, do Conrado Rubner. Deu uma travadinha na hora que você falasse. O Conrado toca em alguns pontos bastante claros que já não há mais discussão na bibliografia. Mas a questão da conceituação do fascismo, há uma discussão muito grande se existe uma conceituação mínima de um fascismo. Porque todos os regimes fascistas que nós conhecemos diferiam. O que hoje se assenta na bibliografia é que o fascismo é como se fosse um lençol que se debruça por sobre uma mesa. Ele vai ser diferente conforme as coisas que tem dentro da mesa ou em cima da mesa. Então, em cada país ele vai receber determinados tipos de fortalecimento em umas áreas e não aparecimento de determinadas características em outras. Porque há resistência das sociedades com essas questões. Então, muita coisa acaba diferindo de um país para o outro. Mas, com certeza, eu gosto muito daquela definição que o Calpolani vai fazer lá no livro A Grande Transformação. Onde ele vai dizer que o fascismo é um momento de ruptura completa entre a democracia e o capitalismo. Porque as duas classes que estão sempre em confronto, a burguesia e o proletariado, aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que simplesmente podem vender a sua força de trabalho, essas duas classes se dão conta de que a democracia é uma forma. Principalmente os mais pobres, principalmente aqueles que são explorados, se dão conta de que a democracia é uma forma de mudar o jogo. É uma forma de luta social. Porque, através do processo eleitoral, a garantia de um voto para cada cidadão, você tem a possibilidade de se apossar dos mecanismos de Estado e transformar as estruturas sociais. E o Calpolani vai dizer, olha, quando isso acontece, quando acontece uma formação mínima de consciência nesses grupos operários, nessa população que trabalha para a questão da democracia participativa, ainda que seja uma democracia participativa de caráter liberal, burguesa, e a gente pode discutir isso o resto da vida, mas quando dá essa percepção, então as classes superiores, especialmente os capitalistas, percebem que talvez a democracia não seja uma coisa assim tão boa e a partir daí eles passam a assodar as instituições com o objetivo de evitar que se tenha uma tomada de poder, uma maior participação desses grupos chamados de subalternos. Eu gosto muito dessa definição do Calpolani porque além de explicar o cerne da percepção do fascismo, que é esse ataque às instituições liberais, ele retrata e traz para a Baia a questão da luta de classes e especialmente nos dá essa posição do porquê que o fascismo se coloca tão claramente de forma antidemocrática. Eu gosto muito dessa síntese que o Polany faz, embora seja um fenômeno bastante complexo e a gente vai ter que entrar na Hannah Arendt, e a gente vai ter que entrar no Adorno, no Raik, no Deleuze para poder compreender esse fenômeno nas suas diversas matizes e que eu acho que o texto do Rubner que tu lesse aí traz algumas dessas coisas muito bem colocadas. Taratini, quer fazer alguma questão para o professor? Quero, quero sim. Não, porque eu me lembro de um livro que eu li já faz tempo, mas era um livro muito lido na época final da ditadura, que era um livro do Jorge Dimitrov. Jorge Dimitrov foi um cara que escreveu sobre a formação das frentes antifascistas para derrotar o nazismo e o fascismo. Na Espanha, na Itália, em vários países, a própria Segunda Guerra Mundial, o final da Segunda Guerra Mundial. E ele caracterizava o fascismo também como uma articulação de quando a burguesia não tinha mais condições de vencer na democracia. Então, ela apelava para uma ditadura e juntava os interesses do capital financeiro. Já naquela época, ele falava de capital financeiro, que é exatamente a junção do capital bancário com os monopólios. Então, isso formava uma potência do ponto de vista econômico e que não suportava mais a democracia e lançava, então, os países nessa situação de uma ditadura com essas características fascistas. Então, essa caracterização, eu acho, pelo menos, no Brasil de hoje, a junção de Paulo Guedes com Bolsonaro talvez seja exatamente isso. a junção de uma visão dos interesses do capital financeiro com o autoritarismo, com essa visão extremista que o Bolsonaro representa. Eu não sei se você acha isso mesmo, o que você tem estudado sobre isso? A primeira interpretação sobre o fascismo é a interpretação que os grupos que imediatamente iniciaram o processo de luta na Europa tinham, e majoritariamente, a interpretação de esquerda que se funda nessa questão da luta de classes e acaba interpretando o fascismo como um movimento burguês. Essa interpretação hoje já não é a mais utilizada por três motivos em especial. Primeiro, porque nós temos muita informação sobre uma participação muito grande de sindicalistas e até de trabalhadores dentro dos movimentos de organização do fascismo e do nazismo. Parece brincadeira, mas é uma naquela época isso. E se você for olhar hoje, nós temos também. É um fenômeno que a esquerda não pode passar por cima. O fascismo no Brasil hoje é um fenômeno de massas. É um grande erro a gente supor que aquilo ali é, na realidade, apenas uma burguesia indignada e que ela controla de uma forma perversa alguns indivíduos. Não. O que o fascismo faz é um processo de identificação, é um processo de conluio moral em que aqueles indivíduos que trazem a semente essa percepção autoritária e antidemocrática se veem, então, em condições liberadas para exercerem a sua perversidade. Então, o problema dessa interpretação centrada exclusivamente na questão da luta de classes, eu acho que ela é central mas ela não explica todo o fenômeno do fascismo, ela traz esse problema de nós acabarmos achando de que o problema é a burguesia e tu retratasse muito bem, Zati, na questão do Guedes, mas eu quero chamar atenção por um problema que nós vamos ter ali que aconteceu também na Alemanha, também na Itália e em todos os lugares. O fascismo, ele não aceita divisão de poderes. É uma característica do fascismo não aceitar as estruturações de diversos poderes convivendo ao mesmo tempo e se cerceando uns aos outros e é por isso que ele ataca tão fortemente a democracia, porque a democracia é caracterizada por esses poderes que todos estão em conjunto agindo no mesmo tempo e se cerceando. O fascismo não aceita isso. Agora, em todos os regimes fascistas, o início dele se dá sempre com o apoio do capital, sempre, em todos os lugares. Saíram pesquisas recentes agora no século XXI sobre o início na Alemanha, inclusive trazendo os nomes dos empresários que estiveram no primeiro dia conversando com o Hitler e fazendo a ordem. O nome do livro é A Ordem do Dia. É bem interessante isso que ele dá nome aos bois através de uma série de fontes que se conseguiu. O problema é que na metade desse caminho, ou seja, a partir do médio prazo, há uma ruptura entre essa burguesia e a estrutura fascista. Porque a estrutura fascista vai concentrando o poder cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e isso é ruim para o capital. é bom para um ou dois empresários, mas é ruim para todo mundo. É o que está acontecendo no Brasil hoje. Quer dizer, você tinha no golpe contra a Dilma, majoritariamente, o médio e o pequeno empresário apoiando. Dentro daquele sonho que eles criaram, a Fiesp criou, aquele discurso todo, não, vamos tirar a Dilma e o PIB vai aumentar 10, 15, 20% no dia seguinte. Como o médio empresário e o pequeno empresário, eles embarcaram nessa idiotice, mesmo contra, mesmo nós, avisando o tempo todo que isso não ia acontecer. O que acontece hoje é que esses empresários se deram conta que quebraram. Quem vende liquidificador para a população operária e essa população de trabalhadores tem os seus recursos diminuídos, os seus ganhos diminuídos, obviamente que esses comerciantes não vão vender mais o liquidificador, não vão vender mais a pela, não vão vender mais as comidas. E aí você começa a ter paulatinamente, à medida que o fascismo vai se estabelecendo cada vez mais dentro de uma sociedade, ele vai também diminuindo os espaços de produção econômica. Vai havendo uma centralização brutal de riqueza e cada vez mais um afastamento dessa burguesia, primeiro os pequenos empresários, depois os médios empresários, mas já já os grandes empresários vão desembarcar desse barco também, porque vão perceber que o fascismo não é lucrativo, como por exemplo o agronegócio já está sentindo. Porque a partir do momento dos autoritarismos completamente doidivanos do Bolsonaro, nós estamos tendo uma recusa dos produtos brasileiros no exterior. Então a questão que nós temos que ver é por quanto tempo a burguesia, a grande burguesia, o capital financeiro vão apoiar a Bolsonaro, porque as experiências históricas que nós temos é que na medida em que essa crise econômica for se aprofundando, essa burguesia e esse capital vai se descolando desse discurso que inicialmente eles apoiaram para começarem a defender as tais frentes que nós já estamos vendo no Brasil. Adriano, entra na conversa aí que está interessante. Liga o microfone. Então vamos falar do Brasil, vamos falar do Brasil. Nós estamos em 1930, vem o Estado Novo, os integralistas se organizam, os comunistas tentam fazer a intentona, o partido vai para a clandestinidade e há um crescimento fantástico a partir das comunidades italianas e alemãs, do integralismo, da saudade da Itália, os espanhóis e o movimento cresce no Brasil de uma forma avassaladora até que o Vargas faz aquele cavalo de pau lá em Natal na conferência de Potengi, traz o Brasil adere as forças aliadas, manda tropas para a Itália e esses caras, embora derrotados, voltam em 64 e estão aí se reorganizando. É muito legal, porque todo mundo acha que só o fascismo só vive com o ultranacionalismo, o choque entre as potências imperialistas, aquela visão clássica. Então, muito aqui no Brasil, muita gente até dentro do PT fala, não, isso não é fascismo, não é neofascismo, isso é outra coisa, mas fascismo tem que ter nacionalismo, tem que ter burguesia, como mais e tem esse alinhamento com o Trump, essa loucura lá nos Estados Unidos e todos esses outros aí, Salvini, todos esses que você citou, né? E nos Estados Unidos, em dezembro, tem eleição para a presidência da República, né? Evidente que essa eleição pode dar um giro, não estamos falando de Jimmy Carter, não estamos falando nem de Bernie Sanders, estamos falando de Biden. Como você vê esse crescimento? Como você vê tanto aqui no Brasil e na correlação de forças internacionais, a organização mundial dessas forças? Porque não é possível que os Estados Unidos sejam o maior polo de organização de organização dessas forças seria quase uma inversão dos valores do fim da Segunda Guerra Mundial. Como que você vê isso? Três coisas, assim. Primeiro, eu não acredito que o regime militar tenha sido fascista. O regime militar foi uma ditadura autoritária bastante forte, mas não foi fascista. A característica que diferencia uma ditadura do fascismo é exatamente o tipo de exercício da violência. Numa ditadura, o exercício da violência é sempre feito pelos funcionários do Estado. Sejam policiais, sejam soldados, é ele que bate, é ele que tortura, é ele que agride, são os sistemas de informação, a imensa maioria são contratados e pagos, muitas vezes, pela presidência da República. No Brasil era muito comum isso. Nos sistemas fascistas, não. O Michel Mann vai tocar nesse ponto e vai dizer que nos sistemas fascistas nós temos uma divisão do processo de violência sobre a sociedade. A grande promessa e aquilo que torna o fascismo tão fascinante para esses grupos autoritários é que não só o Estado vai exercer a violência, mas aqueles que apoiarem os fascistas vão ter liberado também o seu direito de exercício da violência. Na ditadura militar, você podia ser preso, torturado, levado por um dops e tal. Num regime fascista, você vai apanhar do seu vizinho. O seu vizinho vai olhar para você e achar que você é um comunista ou é um homossexual ou está usando dinheiro público que não devia e ele vai simplesmente tomar para si o direito de defender a pátria e vai exercer essa violência contra você e essa violência é sancionada muitas vezes pelo Estado, é requerida pelo líder que é uma coisa, por exemplo, que na ditadura militar não existia. Os militares eram muito ciosos disso. É ordem, ordem, você vai obedecer o que está acontecendo. Com relação ao Trump, eu não acho que o Trump seja fascista. Se você pegar o Trump há quatro, cinco, seis anos atrás, o Trump defendia, por exemplo, uma pauta de direitos dos homossexuais nos Estados Unidos. O Trump atacava o Barack Obama do ponto de vista de maior liberalidade ainda, não do ponto de vista autoritário, mas do ponto de vista de uma estrutura liberal norte-americana. O Trump é um grande aproveitador, essa é a situação. Ele se deu conta de que essa onda estava crescendo e ele vem surfando nela de algum momento. Tanto que, internacionalmente, só a Madeleine Albright chama o Trump de fascista. O resto, todo mundo, é uma pessoa completamente translocada, é uma criatura incapaz para governar os Estados Unidos, mas não chega a ser fascista. Esse fascismo é aqui mesmo. Agora, infelizmente, eu acho que, apesar de todos os pesares nos Estados Unidos, o Biden tem uma chance pequena de conseguir vencer o Trump. Apesar do Trump estar em decadência tremenda em função da pandemia. Porque o Biden, se você for olhar a história política dele, ele se difere muito pouco das posições do próprio Trump. E isso é muito perigoso porque o Partido Democrata tinha na mão o Bernie Sanders, que era uma caracterização de diferença efetiva e exemplar, não havia similaridades, mas, com relação ao Biden, o Biden, por exemplo, apoiou todas as intervenções norte-americanas e internacionais. O Biden, por exemplo, bloqueou algumas das leis de maior busca de igualdade nos Estados Unidos, igualdade racial, igualdade das mulheres, o Biden voltava contra. Então, há um problema ali que hoje a população americana está vendo muito pouca diferença entre o Trump e o adversário do Trump, que é o Biden. E isso pode causar algum problema sério se o Trump conseguir, agora até a eleição, reorganizar a sua estrutura e a sua base de apoio e conseguir melhorar a economia e talvez até fazer uma guerrinha, porque os Estados Unidos gostam tanto de fazer uma guerrinha para unificar o seu país até as eleições. É complicado, mas eu acho que a postura, a ideia do Biden também é complicada de se colocar no papel. Quer dizer, transformar os Estados Unidos, mudar os Estados Unidos sem efetivamente as posições do Bernie Sander fica muito complicado hoje. Mas tu tens razão, é um movimento mundial que está acontecendo na Itália do Salvini, o Viktor Orban, na Turquia, algumas pessoas veem grupos russos na Rússia também colocados nesse sentido. Na França, nós temos lá... Ai, me fugiu o nome dela. Não, ela e o pai dela. É Le Pen. É Le Pen. É Le Pen. É Marine Le Pen. Então, assim, isso está muito forte, muito colocado e cresceu demais com a crise de 2010, porque as pessoas começaram a sentir problemas no seu bolso e aí é sempre mais fácil culpar o outro, demonizar o outro, demonizar o imigrante. Aí, quando você demoniza o imigrante, você cria a ideia do nacionalismo tóxico e aí a espiral vai chegando onde nós chegamos. Ô, Fernando, mas você falou aí que não caracterizava a ditadura como fascista, a ditadura militar. Mas naquela época tinha o monopólio da repressão, que era do doicode, do dopes, dos organismos de Estado, mas as pessoas que apoiavam o regime delatavam, dedavam o vizinho, chamavam a polícia. Eles não faziam por conta própria porque tinha a própria polícia para fazer, certo? Então, mas a participação de elementos fascistas ajudando a repressão era muito grande. O Adriano conhece melhor que eu aí, né? Essa situação, quer dizer, era uma... Existiam os elementos aí que estavam no meio do povo que trabalhavam concretamente para ajudar a repressão, a intimidação. E depois, no fim da ditadura, o malufismo assumiu características de atacar os seus adversários e inimigos que éramos nós de forma virulenta. Quem não se lembra da porradaria na freguesia do Ró e tantas outras que eles promoveram? Então, eram hordas de fascistas, né? E eu acho, assim, pelo menos na ditadura militar essas características eram muito presentes. Eram muito presentes. Mas a gente não tem na ditadura militar a formação de grupos paramilitares, por exemplo. Não tem. O exercício da ordem, especificamente, era feito pelo exército, ainda que os indivíduos usassem os chamados cobertos. Mas as primeiras bombas quem colocou foram grupos de direita durante o governo militar. Mas não é um processo de defesa. O governo militar não defendia esses grupos paramilitares, como, por exemplo, o governo Bolsonaro faz a todo tempo. Você não tem acampamento na Praça dos Três Poderes na época de 64, porque a ideia da ordem e do monopólio da força era muito evidente, muito direto. e que hoje o que nós temos é uma organização no Brasil inteiro de grupos paramilitares completamente doidivanos capazes de acampar, de agredir, de bater nos índios, de invadir terras na Amazônia, de passar por si. Por quê? Porque eles se acham possíveis disso. Essa é uma das características que o Michel Mann vai dar como diferente entre regimes ditatoriais explicitamente, só ditatoriais, e o fascismo. Porque não existe esse transladar para a população, essa divisão do poder de Estado. E assim, os próprios militares tinham caminhos civis, tinham pessoas civis que eram ligadas ao governo, recebiam dinheiro do governo para trabalhar como informantes, para trabalhar como agitadores, para trabalhar como gente de inteligência infiltrado, mas todos eles eram funcionários do Estado, apesar de não estarem lá fardados, tinham seus ganhos, recebiam, eram pagos pelas suas funções dentro do regime. O que nós vemos hoje no Brasil, não. O que nós vemos nos regimes fascistas é o cidadão, muitas vezes pagando do seu bolso para vir para Brasília, pagando do seu bolso para fazer propaganda para o Bolsonaro, se colocando e se colocando à disposição das pessoas. E isso é uma diferença muito grande e isso é muito mais perigoso que a ditadura. É muito mais perigoso por quê? Porque na ditadura se você interrompe a estrutura institucional, você começa a amainar esse autoritarismo. E no fascismo, não, porque isso se torna uma característica da sociedade específica. Adriano. O Ivan Seixas, lá de Foz do Iguaçu, mandou uma notícia para mim aqui. Ele acha que o fascismo é a ideia da superioridade de uma classe sobre a outra, uma raça sobre a outra, ou algo assim. A burguesia adota a ditadura e o fascismo como instrumento de dominação contra o proletariado. isso falou o Ivan lá de Foz. Aí, ele continua aqui. Eu queria falar uma coisa para você. Eu tenho 71 anos de idade. Em 64, eu tinha 13 anos de idade. 13 anos. Em 64, eu tinha 14 anos. Em 63, eu tinha 13. Quando o golpe foi dado, quando o golpe foi dado, eu morava na Moca. As fábricas eram na Presidente Wilson. Eu morava lá na Vila Prudente. As pessoas eram presas dentro das fábricas, nos bairros e nas casas, por grupos de paramilitares. Grupo de paramilitares. O Fleury, o que era o Fleury? O que era o DOPS? O Fleury, ele tinha um olho no gato e outro na sardinha. Ele fazia repressão política, mas ele fazia repressão nos bairros. Ele montou os esquadrones da morte. Ele criou os Pé-de-Pato. Ele criou a Escuderilê-Cock. Ele criou todos os matadores do Rio de Janeiro. Quando o general Paul Sarrés veio para o Brasil, no governo de João Batista Figueiredo, foi dar aula na Escola de Polícia de São Paulo. Quem era o general Paul Sarrés? É o cara que matou dois e meio milhões de argelinos depois da Segunda Guerra Mundial. E como é que... O que o Paul Sarrés ensinou para o Fleury? A necessidade da criação dos esquadrões da morte. Então, e os esquadrões da morte mataram gente no Brasil? Matava... Porque a contabilidade da resistência política é mal feita, é grande. mas a resistência social está todo mundo lá na bala de Perus. Está todo mundo na Zona Sul, o Fininho, todo aquele povo dos esquadrões da morte. Então, achar que na ditadura militar não tinham grupos paramilitários, aquele cara que é o presidente da Associação das Escolas do Rio de Janeiro foi o cara que mais matou gente no Rio de Janeiro. Espírito Santo se matou toda a juventude. Toda a juventude. então, eu tenho dificuldade, acho muito bem organizado o seu raciocínio, mas dizer que o regime militar não era fascista, a escola superior de guerra, todos aqueles, o próprio Boylinson, o Boylinson, a Volkswagen, imagina, Franz Paul Stengel foi preso pela Interpol dentro da fábrica da Volkswagen. Ele era o chefe da segurança da Volkswagen. mandava prender os operários dentro da Volkswagen. É? Eu sou descendente de italiano. Eu sou descendente de italiano. O Palmeiras, sabe por que o Palmeiras mudou de nome? Chamava, era o clube dos matarazos, chamava a palestra Itália. O Grêmio tinha a Missa Negra, Missa Negra, viva Hitler, Rai Hitler. Os times, os campos, desculpe minha emoção, o Pinheiros, o Pinheiros, era o antro de nazista. Os nazistas, as pessoas acham que os nazistas estavam na Argentina. Os nazistas só foram para a Argentina a hora que o Vargas deu o cavalo de pau, que foram tudo lá para Barilote. Então, eu estou assustado. Mas, mas olha só, Diogo, quando você fala, quando, acho que você desligou aí, mas olha só, você citou as três pessoas que você citou. pode dar a microfonia, eu estou ouvindo. Tá. As três pessoas que você citou, um era delegado, você citou generais, você citou cursos dentro da Escola Superior de Guerra. Percebe? É isso que eu quero te mostrar. Não quer dizer que no regime ditatorial brasileiro não existissem indivíduos simpatizantes do nazismo e do fascismo que, de alguma forma, se viram felizes nesse ambiente. Mas o que eu quero te mostrar é isso. você mesmo mencionou. Era um delegado que coordenava esquadrões que eram majoritariamente montados por policiais, que eram também indivíduos pagos pelo Estado. Era um general que dava aula dentro da Escola Superior de Guerra, tinha apoio do próprio governador. Percebe que tudo está dentro da institucionalidade? Compara com o que nós temos hoje no Brasil. Compara essas figuras com essa figura que foi recém-mandada para a prisão pelo STF, a tal da Sarah Winter que está aí fazendo esse movimento dos 300, essa pataquada que está acontecendo. Essa é a diferença. Hoje nós vemos essa gente como uma gente doida, perversa. Mas são essas criaturas que fazem o processo de ebulição tanto na Alemanha quanto na Itália. Se você vai olhar o que é o esquadrismo que vai acontecer lá no Vintênio, é exatamente esse levante popular de indivíduos que se arrogam o direito de exercer a violência em nome da pátria. E isso é uma coisa que os militares nunca permitiam. os militares era a concentração da estrutura da violência. Eventualmente eu posso usar um civil, posso usar um grupo aqui, posso treinar um grupo lá, mas hegemonicamente a violência é organizada nas estruturas de Estado. E elas vão exercer. O que o fascismo faz é o compartilhamento disso. E esse compartilhamento é muito perigoso. É muito perigoso porque ele, no final das contas, faz com que nós não saibamos onde está o fascismo. Porque as pessoas vão começar a se batar na rua. é o que nós vimos, por exemplo, logo depois da eleição do Bolsonaro. A quantidade de gente que nem o Modo, Catandé, na Bahia, o pessoal começava a ser morto nos bares porque defendia a bandeira vermelha, porque defendia a estrela do PT. Essa situação é que caracteriza o fascismo. Não necessariamente, não se diz que na ditadura não existiam indivíduos que eram, mas o caráter da ditadura brasileira não é um caráter fascista. O que não torna ela menos brutal e que não torna ela menos ilegal, que não torna ela menos desumana. Só que a gente tem que tomar um cuidado porque se a gente ver essa continuação fica difícil até para a gente brigar hoje com as forças do Bolsonaro. Mas, ó, Fernando, só para lembrar, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras, quando teve o golpe de 64, eles tiveram que expurgar toda a ala nacionalista do Exército, expurgar, prender, caçar, torturar. A Polícia Militar de São Paulo teve que expurgar uma parte dela. Então, essa hegemonia da direita dentro do aparelho do Estado, ela não foi dada no dia do golpe, ela foi dada ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, aqueles que deram o golpe foram expurgando, tirando fora. Hoje em dia, o Bolsonaro, ele tem um problema que ele não conseguiu controlar ainda as Forças Armadas, ainda, pode ser que venha a ser, as Forças Armadas para exercer esse poder. Então, ele se utiliza desses bandos de marginais aí, que são financiados também. Não vamos também achar que a Saron Winter pega dinheirinho do bolso dela para ficar montando acampamento em Brasília, certo? ou achar que esses caras que fazem essas fake news aí não são pagos, né? A gente sabe, a gente está lá na CPI das fake news, cada disparo de fake news é 20 mil reais, é 50 mil reais, né? Quem é que tem dinheiro para bancar isso? Cada disparo, né? Então, eu acho que tem aí também, é lógico, um processo de hegemonia com o golpe militar de 64, foi mais rápido, talvez, do que está sendo agora. Então, agora ainda se trava uma luta e que essa luta se dá, inclusive, no seio do próprio Exército, porque dentro do Exército tem aquela parte de milico que fala, não, eu não quero me envolver com esse governo, mas tem outra parte que quer se envolver, tanto que tem 3 mil militares participando do governo, né? Que estão lá assinando, estão ajudando o governo, estão dentro do governo, encargos civis, né? Mas deixa eu só complementar, ô Lucas... Momentos diferentes, né? Ô Lucas, não, ô Fernando, só complementar, quando foi dado o golpe, quer dizer, teve uma inspiração fascista do setor da Igreja Católica, da tradição família e propriedade, que era um grupo monarquista, mas sim o CCC, comando de caça aos comunistas, a guerra da Maria Antônia, o bombardeio da Maria Antônia, quem fez foi o pessoal do CCC. Quem invadiu o Teatro Ruto Escobar e deu um pau em todos os artistas e destruíram a Marília Pera, arrancaram o rim da Marília Pera, foi o CCC. Tinha um movimento anticomunista. Essas organizações tinham um chamado pregador católico, Patrick Payton, que fazia enormes, que nem missas negras, no Maracanãzinho. Então, aquela religiosidade do fim da Segunda Guerra Mundial, do Papa... do Papa... Rio 12. Rio 12. Aquilo era uma coisa terrível no Brasil. Aquela coisa da Igreja Católica... Sabe, você tem uma ideia, o professor de português, o professor de história, na cidade interior, os caras entregavam e mandavam aprender. O cara ou tinha que fugir da cidade ou morria. Nos militares de baixa patente, imagina você, o pai do prefeito de Santos, o pai do prefeito de Santos, ele era um interventor militar, ele fez um navio presídio, Caúl Soares, prendeu a cidade inteirinha nos porões do navio. Então, tinha uma força civil... Imagina você, em Cubatão, o prefeito era Passarelli, Passarelli. Quando pegou fogo na Vila Socor, era 1983, governador Montoro, pegou fogo na Vila Socor, o Passarelli não permitiu que os bombeiros da polícia militar apagassem o fogo, só o pulo de Cubatão. Morreram 500 pessoas numa noite. O Zaratini falou da polícia militar, os caras à direita dissolveu a força pública e a guarda civil e criou a polícia militar, comandada por paramilitares, pôs a ilegalidade de todas as forças públicas, que não era a polícia militar, e criou uma guarda militar. Muito nos moldes desse negócio que o Kassab criou no Brasil da Operação Delegada, que é essa base da força pública, que é a base do fascismo, dentro dos quartéis, que é a base bolsonarista. então eu não estou te contestando, mas você dizer para nós, olha, o Ivan Seixas tem um documento da Marinha, documento da Marinha, quando a irmã do, quando a professora de Química da Universidade de São Paulo desaparece, a Marinha, a Marinha produz um dossiê que a, meu Deus, me ajuda aí, a irmã do escritor lá, Kuczynski, Kuczynski, Ana Rosa Kuczynski, Ana Maria Kuczynski, a Marinha era uma arma alemã, uma arma alemã, ele justifica o desaparecimento da Ana Rosa Kuczynski, dizendo que ela era uma perigosa infiltração, ele e o irmão, Bernardão Kuczynski, uma perigosa infiltração do Estado de Israel na universidade, que funcionavam como agente duplo, a Marinha, com aquele grupo de paramilitares que ela tinha. Então, tudo que é o que nós estamos batendo é dizer que a ditadura militar fascista, Augusto Boal montou, a última, uma peça que fez um sucesso enorme, a irresistível ascensão de Arturo Rui, que comparava a situação do incêndio do parlamento na Alemanha, lá na Universidade de São Paulo funcionava o GSI, o escritório dos irmãos, dos irmãos, ajuda, Ivan, fala aí, dos irmãos, os caras que eram o empresário do, do, do cara que tocava violão, do Antônio Carlos Jobim, os irmãos, que os caras acompanhavam sua sessão de tortura no DOPS, o pai do Zaratini, que ele não gosta de ficar falando dessas coisas, foi interrogado por paramilitares e pelo cônsul americano no Recife, dentro do, 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 das independências militares. Então, o, a força paramilitar no regime, imagina, ó, o general do Atleta, tem duas coisas aí, Adriano, o Adriano e o Zaratini falam, primeiro assim, não eram forças paramilitares, eram forças militares que exerciam a sua função por meio civil, isso que a gente tem que tomar cuidado, eram militares que não usavam farda, que eram pagos pelo exército, você acabou de citar, a tortura era no DOPS, você citou que o relatório era da Marinha, quer dizer, tudo que você está citando corrobora com o que eu estou te dizendo, as estruturas de Estado se organizam para serem as detentoras da violência, e há, inclusive, violência do sistema militar contra esses grupos de direita, contra o CCC, por exemplo, contra a Mackenzie, quando dava as discussões e as brigas, a violência na Mackenzie e na USP, ali a polícia intervia de forma muito violenta contra os dois grupos, porque ela tinha que manter o domínio dessa violência dentro das instituições de Estado. O Zaratini fala hoje na questão militar do Bolsonaro, e é muito importante a gente entender isso, porque isso difere a ala fascista dentro do Exército da ala não fascista. Então, você tem pessoas no Exército que não compactuam com o fascismo do Bolsonaro. Agora, se você pegar como eu, eu sou ex-aluno do Colégio Militar, e eu tenho entrado, tinha entrado durante muitos anos, durante quase três ou quatro anos antes de 2018, nos grupos de WhatsApp, que naquela época ainda eram muito restritos, as listas de e-mails que circulavam entre os alunos dos colégios, os oficiais mais baixos, sargentos e subtenentes, e eu sempre disse naquela época, se um membro do Ministério Público pegar essa lista de e-mails e ver as barbaridades que são ditas aqui, vai ter 50% do Exército preso, sabe, perdendo seus direitos, suas patentes, porque eles estão fazendo aquele crime. Então, assim, existe, óbvio, que em toda instituição, especialmente as instituições que trabalham com a violência da contenção, seja os militares, seja a polícia, existe um grupo de sádicos que se arroga, sim, o direito de exercer esse processo da violência, e esses grupos estão muito próximos do ideal fascista. Agora, o que não existe na realidade no processo da ditadura militar de 64 e 85 é essa extrapolação dessa violência para grupos civis que não tem nenhuma relação com as instituições de Estado. O Zaratini falou assim, não, mas a tal da Sara Winter, ela recebe dinheiro, recebe, recebe sim, Zaratini, e ela sozinha não faz nada. Ela precisa daqueles 50 gato pingado que estão lá, e se a gente for pegar aqueles 50 e ver quanto de dinheiro entrou na conta de todo mundo, você vai ver que a imensa maioria daqueles indivíduos não recebe dinheiro. Está lá de uma hora para outra, assim, porque acredita na pátria. E é essa a diferença você falou nas fake news. Com certeza, a meia dúzia de gato pingado que coordena isso está nos gabinetes recebendo dinheiro como a CPI vai mostrar. Mas a estrutura de rede das fake news se aproveita de uma série de indivíduos que participam e trabalham nisso de graça pela ideia da partilha do processo repressivo do Estado, que é a característica do fascismo. O Bolsonaro, quando ele diz eu vou dar arma para a população, o que ele está dizendo? Vem comigo que você vai poder matar a gente do MST, porque eu vou te dar esse direito, não só a arma, mas eu vou te dar o direito possível para fazer isso. E essa é a característica do fascismo, é a partilha do processo repressão do Estado. E isso não existia no período da ditadura militar, existia sim. que a nossa divergência... Fernando, a nossa divergência não é sobre o presente, a nossa divergência é sobre o passado. Tudo que você está falando sobre a atualidade, eu estou 99% de acordo. A minha divergência é que eu acho que essa situação que nós vivemos hoje, lógico que com características diferentes, porque era outra, era 60 anos atrás, é muito similar. nós tínhamos essa situação parecida. A nossa divergência não é sobre a atualidade. Não, você tem razão, Zaratini, a situação é similar porque todos os dois sistemas são autoritários, são ditatoriais, mas há uma diferença muito grande entre quem exerce essa autoridade. Você falou aí no processo de formação da base militar para o golpe de 64. Esse processo começa muito antes, a gente vai olhar o que aconteceu com a tentativa de golpe e o Bolsonaro que o Brizola aborta em 61 para a campanha da legalidade. O Marechal Lott o Marechal Lott aporta o Serrino e o Marechal Lott e o Marechal Lott que cumpria a Constituição. O Marechal Lott é o Marechal Lott que cumpria a Constituição. Mas se a gente for olhar aquele período de 61 a 64, há uma imensa quantidade de transferências internas e colocação de gente na reserva, no Exército, para que, por exemplo, o chefe do Terceiro Exército apoiou o Brizola e não deixou acontecer o golpe. Então, os militares se organizaram de 61 a 64 para que houvesse a participação do golpe. Antes disso, tem a Escola das Américas no Brasil, que começou a trabalhar essa questão militar muito antes. Então, não é a partir de 64, mas há em todo esse processo, sempre é um processo de cima para baixo. É só olhar. As decisões são tomadas em cima e acabam reverberando por uma estrutura hierárquica de Estado. O fascismo é diferente, é uma estrutura de baixo para cima. O Bolsonaro é o resultado do processo fascista e não a causa. Se você retirar o Bolsonaro, e isso eu tenho batido muito, se você fizer o impeachment de um Bolsonaro agora, não acaba com a fascistização do Brasil. E essa é uma das grandes diferenças da estrutura que nós tínhamos em 64, 64 a 85, para o que nós temos hoje. As duas são brutais, as duas vão torturar, as duas vão matar, não tem como dizer que o melhor é brutal que a outra. Agora, o nível de organização desses processos institucionais é diferente. Fernando, vamos aqui só para voltar agora para o presente. Acho que está bem marcadas as posições divergentes aí e faz parte do debate. O fascismo lá do Mussolini nasce lá no fim da Primeira Guerra Mundial com esses elementos que você colocou aí. você tem vitórias eleitorais da esquerda por toda a Itália, uma coisa massacrante, o Partido Socialista Italiano e tal. Isso mexe com os interesses dos grandes proprietários, com os produtores, com a burguesia. Você tem uma massa de soldados que foram para a guerra e voltaram desmoralizados. Essa massa acaba sendo um setor desse... Acaba sendo manipulada no sentido de, bom, foram manipuladas, não sei se é o melhor termo, mas são ganhos para a ideia de que a esquerda que combateu a guerra não valoriza o sacrifício que eles fizeram e tudo mais e voltam e se organizam as milícias do Mussolini com esse pouco, o Zardite e tal, que eram caras treinados na guerra para a violência. Fazendo o paralelo no Brasil, não me parece, ainda que simbolicamente lá ter o grupo dos 300, não me parece que é aí o grande problema. O problema está em outro lugar. Está nas polícias militares, está nas milícias. esse sim tem a capacidade de organizar, como no Ceará fizeram aquele motim, de organizar ataques e se organizarem para serem uma base armada, militante do fascismo no Brasil. Eu queria que você desenvolvesse um pouco isso, porque tudo bem assar o Inter, os seus 300, que são 30, mas me parece que o problema é mais profundo, está em outro lugar. Pois é, a questão do Mussolini, o apoio ao fascismo do Mussolini a partir de 19, até ele fechar o sistema especificamente, até 27, 28, ele tem três pés. Ele tem um pé no sindicalismo de direita, lá, um pé dentro desse grupo de militares que voltam da guerra transtornados, porque a Itália perdeu, apesar de tudo... Ninguém mais perdeu, né? É, de ter ficado do lado da Intente, a Itália acaba não sendo contemplada nos seus interesses, havia por parte da esquerda a ideia de que a guerra não era produtiva e que não deveria ser feita, os partidos de esquerda todos foram, na sua imensa maioria, não todos, mas na sua imensa maioria, pacifistas, então isso coloca tudo. Agora, são três pés no fascismo nesse momento, esse sindicalismo de direita, esses grupos armados que detinham o conhecimento de como exercer essas questões da violência, mas existia um grupo de intelectuais lá nos futuristas, lembra? Nos movimentos artísticos que nós vamos encontrar, então existe também um aparato da classe média que abraça essa percepção fascista. Daí a gente não poderia dizer que é só um grupo. Agora, com relação ao Brasil, eu discordo de ti, Danato, eu acho que o problema não é o fascismo das instituições brasileiras, como você bem lembrou aqui. Vamos lembrar quem faz parte da milícia. Se você for fazer um estudo antropográfico das milícias, você vai ver que a imensa maioria são oriundos das forças militares ou das forças policiais. Tanto que a gente tem marquinhos PQD, não sei do quê, porque são indivíduos que tiveram treinamento militar, eram parte do treinamento militar e saem de lá, o que coloca eles numa condição muito parecida dos Arditi, nós só não temos a guerra, mas o resto tudo nós temos, nós temos grupos que têm esse conhecimento, mas aí, qual é o grande problema? Onde é que o fascismo estoura? Enquanto ele estava lá no Mussolini, nos primeiros anos de 19 e 20, o que nós vamos ver ali é que as votações dele são baixíssimas e ali ele não era importante, ele não era nem perigoso. Ah, ele agredia as greves, os partidos comunistas, agredia esporadicamente, mas ele não tinha poder que ele tem. ele vai ter o poder de penetração exatamente quando figuras como a Sarah Winter resolverem transladar isso para dentro do processo social. Veja, enquanto forem PM se amotinando, há o exercício da lei sobre eles. Nós vamos lutar para fazer com que os juízes punam, tenha corporatividade, tenha corporativismo das instituições, mas há um limite. Agora, quando isso transborda para um processo social que desencadeia o processo social de embate e formação da ideia de luta, a gente chama isso de leonização da sociedade. A sociologia chama esse termo de leonização da sociedade. São criados indivíduos que resolvem de uma hora para outra dar a sua vida por esse ideal maluco. E aí os caras começam a fazer loucuras, literalmente, começam a se explodir, se matar, se jogar para frente, atacar a polícia, atacar partidos. Nós estamos quase no linear disso. Então o problema hoje do Brasil não é o sistema fascistoide de repressão que nós temos, que tem que ser enfrentado pelo parlamento. Eu, por exemplo, não entendo porque o parlamento ainda não passou uma lei proibindo que uniformes, pessoas uniformizadas entrem no parlamento. Aquele bando de gente que foi votada para deputado, senador, eles não são coronéis, majores, eles são deputados e senadores e eles não podem usar o uniforme militar dentro do parlamento. Roma já mostrava isso lá antes de Cristo. Os militares não entravam na cidade de Roma de jeito nenhum. Tanto que quando o Júlio César faz isso ele diz ah, eu estou julgando a sorte, eu vou invadir Roma pela primeira vez. O parlamento é um local onde todos têm que ser iguais. A utilização do uniforme já é uma forma de intimidação, já é uma forma de dizer eu sou diferente de vocês. O parlamento não pode existir. O parlamento tem que verificar as estruturas policiais, a polícia tem que ter um controle externo, um controle externo feito por psicólogos, antropólogos, sociólogos. Não pode permitir essa tranquilidade de fascistização. Vocês têm toda a razão. Agora, isso não é o problema hoje do Brasil. Isso sempre existiu. O problema hoje do Brasil é o transbordar dessa percepção para a sociedade normal. E as pessoas passarem a se organizar como está acontecendo. A Sarah Winter não é a única, gente. Ela é a mais doida que veio para cá porque está sendo paga e se você for fazer uma verificação em quem está pagando para ela, rapidamente você descobre onde é que está. Agora, além disso, estão pipocando pelo Brasil inteiro grupos paramilitares dispostos a fazerem sandices enlouquecidas em favor do Bolsonaro, do regime do Brasil, seja o que for. Isso é perigoso. Isso é muito grave. só voltar um pouquinho aqui. O Geisel, num certo momento, derrota o Silvio Frota. O Silvio Frota queria ser o sucessor do Geisel e queria manter a ditadura. E o Geisel tinha a tese de ir distensionando, como ele dizia, ir transitando para um governo civil, logicamente, que não democrático, um governo autoritário. bom, aquela turma do Silvio Frota, que depois se junta, tenta se manter no poder via malufismo, e o Maluf disputa o colégio eleitoral contra o Tancredo e perde, e se mantém durante um bom tempo como a extrema direita aqui no Brasil, durante a chamada Nova República. E momentos em que a UDR surge. a gente já teve a UDR no Brasil que ia para cima dos trabalhadores rurais. Nós não tínhamos o MST. O MST foi surgir mais para frente. E a UDR reinava à vontade aqui. Eram milícias civis pagas por quem? Pelo capital. Pelo capital. Esses bandos de fanáticos, eles não sobrevivem se o capital não bancar. Essa é que é a questão. Por isso, eu discordo de você. Bom, louco tem para todo lado, louco tem, surge, mas ele só tem vida, ele só tem continuidade se o capital bancar. O capital, no momento, no Brasil, certo? Ele quer manter esse governo, os setores mais monopolistas querem manter esse governo porque eles querem ir à frente na privatização, querem ir à frente na retirada de direitos, e eles sabem que um governo quanto mais democrático for, menos vai conseguir avançar sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a desagregação do Brasil. Portanto, eles precisam do governo autoritário. E esse governo autoritário ainda não tem uma hegemonia, esse Bolsonaro. Ele precisa ter. Enquanto isso, eles vão dando força para esses grupelhos. Mas esses grupelhos, se Bolsonaro for vitorioso e conseguir uma hegemonia no aparelho do Estado, controlando forças armadas, controlando o Supremo Tribunal Federal e controlando o Congresso, aí esses grupos somem. E se ele for derrotado e a gente ganhar o fora Bolsonaro, eles vão tentar resistir por um tempo, certo? Até que eles, no meu modo de ver, serão derrotados, certo? Então, eu acho que agora nós vivemos essa disputa. Agora, eu não tenho dúvida sobre o papel do capital. O capital é o motor do fascismo. Sem o capital, esses grupeiros, esses fanáticos, esses doidos, não servem para porra nenhuma. Entende? Eles acabam. Então, essa é a minha... Eu não tenho dúvida disso. Sem o capital, não existiria o fascismo. Eu concordo contigo, Zaratini. Eu não duvido isso. Eu só quero que você não coloque essa dependência da forma como você está colocando. Você diz, sem o capital, não existe fascismo. No início. O início do movimento fascista, e as pesquisas mostram isso, é sempre com o apoio do capital. Mas, a partir do momento que esse fascismo se fortalece, há um divórcio. É isso que eu falei no início da manifestação aqui. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. A esquerda errou muito durante o período da entreguerras por acreditar que o fascismo era uma manifestação de classe. Era um movimento da burguesia. Era um movimento só do capital. Era um movimento... E aí nós cometemos erros absurdos, erramos na hora de combater os caras. A gente tem que entender que é, sim, interesse do capital, mas que há uma tensão entre Bolsonaro e Guedes. Há uma tensão muito forte hoje. Bolsonaro já se deu conta que quanto mais ele aprofunda as reformas que o Guedes quer colocar, mais ele dificulta o próprio papel dele, Bolsonaro, de se manter no poder. Ele já se deu conta disso. Ele já se deu conta que empobrecer a população significa diminuir a capacidade de voto que ele tem. Então há uma tensão que já está aparecendo no Brasil. Nós já temos empresários, grandes empresários brasileiros que estão se recusando a apoiar Bolsonaro. Você viu agora mesmo, em termos mundiais, as grandes empresas parando... Você começou falando disso. as grandes empresas parando de fazer publicidade no Facebook porque o Facebook estava fornecendo esse dinheiro e fornecendo as fake news para a fascistização do mundo. Então é o que eu estou dizendo. Está havendo um divórcio muito forte. Isso é uma grande contradição dentro do fascismo e que a gente viu isso na Alemanha, a gente viu isso na Itália, a gente está vendo isso no Brasil. Daqui a pouco vai acontecer esse processo de divórcio. O que nós temos que tomar cuidado é no momento que acontecer esse divórcio, Bolsonaro vai estar politicamente forte o suficiente para continuar o processo de fechamento ditatorial do Brasil, como estava Mussolini e Hitler na época que estavam fazendo essa transição ali de 24 a 33, eles foram se fortalecendo. Quando há o divórcio do capital, eles já estavam com uma base social muito grande. Porque há esse processo de transmigração. E aí a Segunda Guerra é exatamente o divórcio. É quando Estados Unidos e não soviéticos dizem, não, nós vamos parar com esse negócio aí porque nós temos que acabar com o fascismo. O fascismo não é mais, não tem mais o apoio do grande capital internacional. Nem internacional e ainda dentro da Alemanha tinha apoio de pouquíssimos empresários. Porque há esse processo de divórcio. Então eu quero que tome muito cuidado para verificar isso, porque isso é uma arma que nós temos que usar. Isso é uma arma que nós temos que fazer. Nós temos que voltar a conversar com os empresários. Nós temos que voltar a conversar com eles e esgarçar essa tensão, essa contradição. chegar para essas pessoas e dizer, olha, vem cá, você vendia liquidificador para a população pobre, agora essa população não recebe, não tem mais como comprar. Como é que estão as suas empresas? Como é que você está sentindo no bolso o problema? Pois é, isso é o que está acontecendo. se nós continuarmos a taxar que todo o capital vai continuar apoiando o Bolsonaro, nós vamos ter um problema sério na hora de lutar contra ele. Porque é esse ponto que eu quero colocar. É indiscutível que o capital tem função essencial no início do processo fascista. O Karl Polanyi vai dizer que não existe fascismo sem capitalismo e sem democracia. É interessante isso. Ele é uma doença da democracia e do capitalismo. Em sistemas ditatoriais, que já eram ditaduras, o sistema fascista não sai, não cresce. Então, na União Soviética, por exemplo, onde você não tinha o capitalismo, os fascistas não crescem. Na França, os fascistas não vão crescer. Então, assim, é a doença do capitalismo e da democracia. Mas nós temos que tomar cuidado para conhecer esse divórcio, para estar atento para esse divórcio. Quando o capital chegar e disser não queremos mais a continuidade. E no Brasil está acontecendo isso. O que é esse movimento do Somos 70%? Se não a elite brasileira pedindo ajuda para os movimentos sociais. A própria elite financeira brasileira, que já não aguenta mais o que está acontecendo, ela pede ajuda. Ela vai lá e diz, olha, pelo amor de Deus, os movimentos sociais. Lula, adere aqui aos 70% que nós precisamos de você. Aí foi o Lula chegar e dizer, não, não vou aderir porque é o seguinte, eu não sei o que vocês estão querendo. É só um slogan. Qual é a pauta de vocês? Pronto, o movimento murchou. Percebe? Cuidado com esse divórcio. Ele vai acontecer a qualquer momento. ele vai acontecer. E quanto mais cedo ele acontecer, melhor para o Brasil. Para que o Bolsonaro realmente não consiga se fortalecer como esse líder de massa que ele está tentando, que ele está a todos os momentos está tentando fazer. legal. A gente já está aqui uma hora e 15, quase um recorde. E a gente precisa ir para o encerramento. Então, eu queria que o Adriano fizesse uma última colocação. Pode ser uma pergunta para o Fernando, para o Zaratini, mas com esse sentido de ser uma última questão para a gente poder encerrar a live de hoje. Em outro momento, a gente aprofunda esse debate quente, mas respeitoso dentro do nosso campo aqui sobre a melhor forma de combater o fascismo hoje. Então, Adriano. Não, eu adorei. Eu já tinha visto uma aula do Fernando lá na Elap, lá num sábado de manhã, lá na Sociologia e Política, nos cursos que o Walter Pomar e o Breno organizam. Muito brilhante. E ele levanta sempre essa questão que ele é professor do Colégio Militar e as barbaridades que ele vê lá dentro. É muito interessante esse aspecto. Mas eu queria, viu, Fernando, até queria te pedir desculpa pela minha... Eu acho que amanhã, no 9 de julho, nós vamos continuar essa discussão. É o fascismo da Segunda Guerra, da ditadura. Nós vamos estar lá. Mas uma coisa que eu queria te falar, Fernando, agora falando com mais calma, mais equilíbrio, eu acho que essa situação que você está colocando, ela tem uma razão de ser, porque esses grupos paramilitares, eles podem entrar e organizar o aparelho de Estado e transferir esse amadorismo para as estruturas de Estado. Foi isso que aconteceu. Exatamente. Então, a necessidade de estancar o bolsonarismo é impedir que haja essa evolução. Porque essa tendência que você fala, que tem na sociedade e tal, ela está muito impregnada nas polícias militares, principalmente no Rio Grande do Sul. Principalmente no Rio Grande do Sul. Porque aí, além de ter esse vínculo do Mourão com o Poder Judiciário, tem toda essa conurbação aí. Então, porque o problema da nossa ditadura, não vou ficar estabelecendo comparação, é que a nossa ditadura durou 21 anos. E esses caras estão lá há 21 meses. se a gente não estancar essa sangria, esses caras vão entrar dentro do aparelho do Estado, vão tomar as polícias militares, porque as Forças Armadas, elas estão tomando um cuidado enorme, enorme, enorme para se blindar dessa entrada desses neofascistas. Você tem razão. Como eles ficaram amargando esse período, eles ficaram banindo o Curió, banindo o Coronel Curió, banindo tudo isso, o Paulo Malhães. Você lembra que o Paulo Malhães, quando foi depor na Comissão Nacional da Verdade, ele era integrante daquelas milícias do Rio de Janeiro? Quando ele explicou para os caras da Comissão Nacional da Verdade como se matavam os presos políticos, as milícias foram na casa dele, lá no sítio, e o decapitaram, esganaram ele e arrancaram a cabeça dele. Então, o que é muito importante no seu raciocínio é essas forças, por enquanto, elas estão fora da parede do Estado e elas vão se institucionalizar. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Talvez, se você estruturasse essa escalada para dentro dos organismos, você vê esse gabinete do ódio hoje que foi banido, essa molecada que o Carlos Bolsonaro leva para dentro do aparelho do Estado, são esses paramilitares se organizando dentro dos cargos de confiança da presidência da República, mas isso não quer dizer que eles não vão alçar postos. Eles não vão alçar postos na oficialidade, eles não vão alçar postos nas polícias. Vê, o marido daquela deputada lá que foi da Força Nacional de Segurança, o marido da... aquela deputada que casou que o Moro foi o padrinho dela, o marido dela foi fazer a rebelião lá no Ceará, foi politizar a Polícia Militar do Ceará que deu aquela entrega do garanto. Esse cara, embora ele militar, ele agrega esses setores e puxa para dentro dos quartéis. Então, essa evolução é previsível, previsível. Eu acho que essa seria a... Isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Você vê, olha a Joana Monteleone aí, de onde veio a organização dos caras desse golpe? Veio com o Heleno. Foi lá no Haiti que eles fizeram essa incubadora. Aí o Heleno vem, vai para... organiza a intervenção militar no Rio de Janeiro, matam a Marielle com aquela intervenção e há uma conarbação. Qual é o grande medo deles hoje? É que o Queiroz abra o esquema das milícias. Que as milícias apareçam. O Nacife escreve todo dia sobre isso. Por que ele quis mudar o delegado da Polícia Federal daquele porto fora da cidade do Rio de Janeiro para entrar os armamentos para as milícias? Então, a tua tese está correta, mas isso não quer dizer, concluindo, Donato, que eles não almejam o aparelho, avançar para o aparelho de Estado. Galvar votos na polícia, promover delegados, promover pessoas e até invadir, eles invadiram o parlamento e, você não vê, eles já estão reivindicando as vagas do Supremo Tribunal Federal. Tu tem toda a razão, Adriano, toda a razão. Se você for olhar a história das SA na Alemanha e das SS, você vai ver exatamente esse processo. elementos externos dos Arditi, que tinham treinamento militar, mas não eram naquele momento partícipes, são, de repente, jogados para dentro da estrutura de Estado e há uma institucionalização dessa violência, dessa situação. O gabinete da família Bolsonaro é toda construída nesse sentido. E é por isso que os milicianos entravam, normalmente, cabos, soldados, sargentos da PM, entravam, participavam daquilo ali, ganhavam dinheiro naquilo ali, trocavam pela violência e pelos votos nos seus lugares. É a tomada de poder. É isso que eu quero chamar a atenção. O Donato disse que estava com medo de que esses indivíduos fascistoides dentro das forças de segurança tomassem o poder. E eu estou chamando a atenção do contrário. O meu medo é que esses indivíduos milicianos que hoje estão afastados das instituições, embora tenham tido treinamento dentro delas, que esses caras sejam colocados para dentro. E todo o esforço do Bolsonaro é isso. E se você for olhar, o exército vira o olho, vira a cara para o Bolsonaro quando ele diz que ele é ex-capitão. Porque para os militares, para uma ala significativa do exército, Bolsonaro é um merda, desculpa o termo aqui que eu vou usar, mas não mereceria estar vestindo a farda. Eles viram a cara. Porque o Bolsonaro foi expulso do exército como nós sabemos que foi expulso. E agora ele volta nessa situação e uma parte do exército rechaça ele. rechaça completamente. E o nosso problema, Zaratini, e eu quero que tu especificamente, o Donato, são pessoas que têm entrada nas estruturas políticas, que podem fazer esse debate, que vocês não fechem a porta dizendo, olha, a burguesia apoia o fascismo, então nós não vamos conversar com a burguesia, os militares apoiam o fascismo, nós não vamos conversar com os militares. Não, por favor, estejam abertos. Há tensões nesses grupos muito fortes e é nessas tensões que nós temos que entrar. O general Santos Cruz, por exemplo, quando ele sai do governo Bolsonaro, ele sai dando tiro para todo lado. É claro que ele não vai desmoralizar o exército, mas sentar com ele e perguntar a general o que aconteceu ali, o que está acontecendo? É muito importante. Reunir-se com os empresários e mostrar que a situação econômica se deteriora dia a dia e que isso é responsabilidade direta do Bolsonaro é essencial. É essencial. Agora, é isso que eu disse lá no início quando a gente começou a falar sobre o fascismo, que só a percepção da luta de classes não dá conta de explicar a complexidade que é o fenômeno fascismo. Você tem toda a razão de dizer ela é essencial. É, mas agora nós já estamos trabalhando e nós temos que estar atentos para esse processo de divórcio do capital, de divórcio de uma ala significativa do exército, que você mesmo, Zaratini, disse com muita clareza aqui, que é o que fez com que o Bolsonaro ainda não conseguisse fechar o regime, porque ele não tem o apoio integral das Forças Armadas. Porque uma parte das Forças Armadas, apesar de ser autoritária, apesar de ser autoritária, não é fascista. E é esse ponto que eu quero que a gente tenha um pouquinho de cuidado só na hora de trabalhar. Legal. Zaratini. Bom, olha, só para te falar, Fernando, eu, Donato, Adriano, aqui nós somos muito aliancistas, viu? Nós somos acusados no PT de ser muito aliancistas. Então, não fica com medo de que a gente vai repudiar, conversar com qualquer pessoa que se opõe a esse governo. Agora, eu só queria relembrar, quando nós estávamos no governo, no governo Lula e Dilma, nós fizemos um projeto de desenvolvimento nacional e nós falamos para essa burguesia nacional, falamos, olha, nós queremos um projeto que inclua 200 milhões de pessoas no mercado consumidor, nós queremos desenvolver a tecnologia, desenvolver a indústria, criar universidades, nós queremos fazer, você vai ganhar dinheiro com o desenvolvimento de todo mundo. Nós queremos que todo o Brasil cresça, o norte, o nordeste, da mesma forma que o sul e o sudeste. Nós queremos que os pobres também consumam. e aí você vai ganhar dinheiro. Quando veio a crise, certo? A crise que estourou no governo Dilma, 2013, 2014, esses setores da burguesia que até então vinham participando desse projeto e vinham ganhando muito dinheiro, falaram, não, não dá mais. Nós não podemos mais continuar com esse projeto. Nós temos que jogar num projeto de que, para competir com o resto do mundo, nós precisamos reduzir os direitos dos trabalhadores, nós precisamos entregar o que tem que, o patrimônio nacional e partir para outro projeto, certo? Partir para outro projeto. E aí, por isso que eu digo, hoje, a grande maioria dessa burguesia brasileira, não vou chamar de nacional, vou chamar de brasileira porque só é nascida no Brasil, essa burguesia está apostando num projeto que é retirada de direitos. E para fazer isso, ele precisa de um governo fascista. Ele precisa de um governo fascista. Porque se o governo, se começa a ter muita democracia, as coisas não caminham. O Paulo Guedes, ele achava que com meia dúzia de medidas provisórias, ele ia mudar tudo, que ele ia atropelar a Constituição, certo? E aí, tem um pouco de democracia que obriga ele a moderar. Agora, qual é o problema? É lógico que com a nova crise que está tendo agora, já tem, não é por causa da pandemia, não, já estava, o modelo Paulo Guedes já não conseguia fazer a economia alavancar, esse modelo, agora, depois da pandemia, vai levar mais para a crise ainda. Quanto mais ele insistir nas chamadas reformas, mais a crise vai se aprofundar, e aí pode ser que um setor dessa burguesia descolhe do governo e venha participar de novo de um projeto democrático, eu aposto nisso, eu acho que isso pode acontecer, certo? Mas isso pode demorar, pode ser rápido, pode demorar, nós não sabemos a velocidade das coisas. Agora, identificar, na minha opinião, e aí a minha divergência com você para encerrar a minha fala, identificar, que uma parcela grande do capital, majoritária do capital, dos capitalistas, apostam nesse governo, eu não tenho dúvida. Se a gente não diferenciar isso, e aí o Lula, você citou o Lula, diferenciou, porque ele falou, não, peraí, eu quero saber se esses capitalistas vão abandonar esse projeto, pelo menos uma parte deles, porque é muito legal falar democracia, democracia, mas não romper com a questão econômica. A questão econômica, ela é central nesse governo, certo? Então, nós precisamos saber isso. Quando eu tenho dito, e eu falo isso para o Rodrigo Maia, falo isso para vários caras, falo, tudo bem, nós queremos democracia, vocês querem, nós queremos também, mas eu quero saber, e o movimento sindical vai continuar atropelado como está sendo, e os direitos dos trabalhadores vão continuar sendo retirados, porque é disso que nós queremos, é isso que se trata. Nós queremos um projeto democrático para o país, onde a gente dispute eleição com o DEM, com o PSDB, mas nós queremos uma base mínima onde a gente possa garantir que o povo vai sobreviver. Então, era isso. Obrigado, desculpa, Fernando, qualquer coisa aqui, mas é que a gente é polêmico mesmo, é muito fácil que você possibilitou esse debate aqui hoje. Muito obrigado. Olha só, o próximo que me pedi desculpa por divergir das minhas ideias, nós vamos brigar, entendeu? Porque se tem uma coisa que a gente tem que fazer é divergir. Quando a gente não diverge, tem algum problema. Se a gente, se todos nós quatro nos organizassem e achássemos alguma coisa igual, a gente está com problema. Olha só, concordo. É que aí, Fernando, tem muita gente que é seda, né? Você passa o dedo, risca a seda assim, mas estragou. Ainda bem que você não é desses. Não, não, não. E olha só, eu concordo com tudo que você está dizendo, Zaratini, acho essencial isso que você colocou, reconhecer que sim, existe essa participação do capital, mas eu quero te lembrar o seguinte, o fascismo é um governo de tiro curto. Todos os regimes fascistas no mundo duraram menos do que a nossa ditadura militar. Em média, é muito menos do que qualquer ditadura no regime da década de 20. Por quê? Porque ele é invado de contradições. Ao mesmo tempo que ele cria um processo de ebulição e violência imensa na sociedade, ele se esgota, ele esgota o seu capital político de forma muito rápida. Então, quando você diz assim, ah, nós temos que, vai haver um momento em que essa burguesia vai se distanciar do Bolsonaro, vai, só tendo que tomar cuidado para ver o quanto de estrago o Bolsonaro vai fazer até esse momento. Que ele não vai ter vida longa, todos nós sabemos. Agora, o que ele vai levar nesse processo de queda é o nosso medo. Entende? E aí é que eu acho importante que a gente tenha um olhar nisso para poder conversar com os indivíduos que podem acelerar essas contradições e fazer com que nós venhamos a, de novo, ter algum tipo de protagonismo político nessa discussão. E vocês são essenciais nas estruturas de Estado por conta disso. Essenciais. eu só quero chamar atenção para isso. Não deixem ele destruir tudo. Vamos resistir aos pouquinhos que sejam, mas marcar a presença. Legal. Fernando, Zaratini, Adriano, eu vou aqui pegar um post do Samuel Lima. Belíssimo debate. e graças aos meus queridos Fernando Horta, Carlos Zaratini, Adriano Diogo e vereador Donato pela mediação. Ou seja, com esse espírito de que a gente fez um bom debate aqui, a gente agradece o Fernando por ter contribuído aqui com a gente. Esperamos em outro momento poder continuar esse debate. E convidando todos e todas para amanhã, nós temos três momentos do dia da luta operária. Dez horas da manhã os trabalhadores e a pandemia resgatando desde a gripe espanhola, bombardeio em São Paulo em 1924, a meningite na ditadura. Depois, às 15 horas, o caso Volkswagen, como as grandes empresas e especialmente a Volkswagen atuou como agente da ditadura. E às 18 horas o ato político estão amanhã em vez da nossa... Probleminhas de internet. Probleminhas de internet. Adriana, acho que alguém vai ter que assumir aí e terminar o recado. Então, vamos... Então, é amanhã, pessoal. Só para encerrar aqui, amanhã o programa das 18 horas vai ser o ato político, ato dos heróis da resistência operária, dia 9 de julho, dia da luta operária. Certo? É isso que nós vamos fazer. Obrigado a todos. O Donato está congelado lá, mas nós estamos... Vamos para a luta. Donato! Um abraço, gente, muito obrigado pelo convite. Eu fico à disposição sempre que os senhores acharem necessário, tá bom? Obrigado, Fernando. Abração. Abração. Tchau. 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 Tchau.